Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, vim gravar um vlog pra vocês, o meu sábado, tá bom? Espero que vocês gostem, é sábado dia 2. Bom gente, acontece que eu tenho muitos vídeos no meu notebook pra editar e mandar, sendo vlog, rotina noturna, que eu sou gostosa. Tem vários vídeos, gente, vários vídeos pra mandar pra vocês, só que meu notebook, ele, tipo, tipo, a tela dele tá toda branca e não tem o que fazer, tem que ir arrumar mais pra frente, vai ser caro. Então, eu tô sem notebook, então é isso, gente, tá? Então, eu nem sei quando eu vou postar aqui vlog, mas logo mais eu posso. Beijo. Oi gente, bom, tô aqui passando chapinha no meu cabelo. Oi gente, bom, hoje eu tô indo deitar, e só que agora eu tô fazendo o leite da Carol. Tô desligando a TV, e já tô indo deitar, porque eu tô exalta, tô com morrendo de sono. Tô indo deitar e a água do leite dela tá fervendo. Já vai fazer 3 meses e ainda tem esse leite que a gente tá de bebê. Pois é, tem mais umas coisas que eu vou virar e mostrar pra vocês. As coisas aqui do chá de... só isso aqui que não, isso aqui eu comprei a parte. Isso aqui é do chá de bebê, esses dois aqui. Isso daqui é do chá de bebê. Pra esses dois lentes aqui que o Lucas comprou a parte. Tudo isso aqui é do chá de bebê ainda, tá? E deixa eu mostrar aqui. E tem tudo isso de fralda ainda. Tá vendo? Eu abri um pacote desse daqui, só que eu tô achando grande pra ela. Daí eu pedi pro Lucas comprar um pé da Pampers, porque eu acho que eu tô achando meio grandinho pra ela ainda. Esse MQ é de 4 a 9 quilos, ela tá com quase 5, mas tá meio grande pra ela ainda. Então... Ó, gente, tem esse daqui de fralda ainda. Então, se me perguntarem se esse chá de bebê vale a pena, gente. E vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Tô no meio sumunga-munga assim, porque eu tô com alcoólica. Depois de 9 meses, eu me instruí. Eu esqueci de falar. Eu liguei aqui o flash do meu celular. Eu tô gravando o vlog. Ontem eu fiz minhas unhas, ó, que lindas. Eu tô gravando o vlog pra vocês, porque amanhã eu vou lá no Braz, vai a minha mãe comprar umas coisas pra Carol, que ela precisa. Eu vendi um lote de roupa dela. E amanhã eu vou entregar esse lote de roupa, vou catar o dinheiro, vou comprar umas coisas pra ela. É coisa básica, sabe, gente? Babador. É, porque ela tá babando bastante, gente. Oi, gente. Bom... Ai, que preguiça, gente. Carol tá com a minha mãe. Ela tava aqui comendo agorinha. Só que daí minha mãe pegou ela, que eu já vou levantar. E... Amanhã eu hoje vou no Braz com a minha mãe, comprar umas coisas pra ela. E... É isso, gente. Tá bom? Oi, gente. Bom... Já tomei meu banho. Agora eu botei essa blusinha aqui, regata. Minha calça jeans. E meu tênis, aqui, ó. E eu tomei meu banho. Agora eu tô aqui... Eu tô aqui sem fazer nada. Tô aqui, deitada. Carol tá ali, ó. Né, gostosa? Ei, titi! Ei, titi! Mas... Então é isso, tá bom? Era pra mim ter saído daqui de casa já 11 horas da manhã. Só que já são 11 e 20, quase. E minha mãe foi ali comprar uma Mamitex. E tem que esperar meus irmãos chegarem da escolinha de futebol. A Carol vai ficar com a minha irmã, gente. Deixa eu aproveitar pra comentar com vocês aqui. Sobre esse bacapá que falei de futebol e a irmã dele aqui no meu canal. Há um tempo atrás, uma menina comentou aqui no meu vídeo. Falando assim... Ai, ela vai comprar roupa e deixa a filha dela. Que não sei o que lá. Mã, 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 mã. Bom, gente. Primeiro de tudo. Eu não vou levar a Carol no Braz. Onde tá cheio de gente. Fora que a Carol, ela não mama no meu peito mais. Então, assim... Ela não tá... Ela não precisa de mim, assim. Eu tô dizendo pra comer. Entendeu? Faz. É só fazer leite pra ela e já era, gente. E, gente. A minha irmã, ela gosta de ficar. Se minha irmã não pudesse ficar, eu levaria ela sem problema nenhum. Tá bom? Como minha irmã vai ficar, eu não preciso levar ela. Se tem quem ficar com ela pra mim, eu não vou levar ela. Entendeu? E só pra esclarecer mesmo, tá? Isso daí, por causa que... Tem gente achando que eu tô largando ela na mão dos outros, assim. Pra poder ficar saindo, fazendo compras, como falaram no meu vídeo. Mas, não, gente. Tá bom? Ela vai ficar com a minha irmã. Ela não tá ficando com qualquer um, tá? E a pessoa me chamou de irresponsável por isso. Gente, eu acho que mãe responsável é aquela mãe que sai e deixa o seu filho sozinho. Sozinha em casa. É aquela mãe que vai beber e deixa o seu filho com alguém. E isso é mãe responsável. Beleza? Agora, eu tô saindo pra ir comprar as coisas pra ela. Isso não significa que eu sou irresponsável, tá bom? Então, é isso. Tá bom, gente? Que eu tinha pra falar pra vocês. Eu comentei isso num vlog. Porém, esse vlog vai primeiro que o outro vlog. Então, né? Mas... Então, é isso. Eu tô indo no Brás pra comprar as coisas pra ela, tá bom? Então, é isso. Eu tô indo no Brás pra comprar as coisas pra ela, tá bom? Eu tô indo no Brás pra comprar as coisas pra ela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei pra Carol, tá? Então vamos lá. Eu comprei um kit que vinha três babadores, tá bom? Então veio esse babador aqui, esse aqui, esse é o único que vem em plástico aqui, não sei porquê. E esse daqui, ó. Comprei esse sapatinho aqui pra ela, ó. Ele é tamanho M, tá vendo? Ó. Que bonitinho. Muito fofinho, minha mãe que escolheu. Comprei esse daqui, ó. Esse sapatinho pra ela. Tá escrito Sou do Vovô. Ignora essa gritaria que tá aqui na minha casa, tá? Essa música de fundo, tá bom? Eu comprei esse sapatinho aqui rosa e a Carol tá chatinha, tá dormindo agora. Comprei uma meinha pra ela, essa meinha aqui, ó, que eu achei tão fofinha. Bom, gente, comprei também uma meia calça. Essa meia calça custou R$13, tá? Gente, é tão cara a roupinha de neném. Olha que fofinha a meia calça. Adorei, gente. Adorei. Esse esbabador aqui custou R$5,99. Essa meinha R$2,99. Esse sapatinho acho que R$11,99. Isso daqui foi R$8,99. Comprei esse bodyzinho aqui, ó. Eu tô comprando roupa pra ela tamanho MG, só que mais G. Ó, tamanho G esse body. E tá escrito aqui, super fofa. Comprei esse outro aqui que é tamanho G também. Ó, tô bonitinha. Atrás ele é assim. Comprei essa calça aqui, ela é tamanho M. Calça pra ela tem que ser tamanho M, porque tamanho P já fica grande, então as M, né? E ela tem meio... Ela é bem quentinha essa calça, sabe? Ó, ela vira pezinho. Peguei essa aqui. Também que vira pezinho. Essa daqui é tamanho M também. Olha que bonitinha. Tem um facão aqui, cachimbo. Aqui, ó. Vamos deixar aqui também, ó. As munições aqui. Inclusive tem uma deflagrada aqui, ó. Já aqui... E aí, ó. E aí, ó. sua nome.